Bom pessoal, não reparem a bagunça Essa é a guitarra que eu estou vendendo É uma Ibanez Artcore AK85 Olha aqui o headstock É uma guitarra que está comigo há uns 3 anos Mas ela está como nova Está brilhando Ela é bem legal, dá uma olhada no acabamento É muito bacana, é a cor DVS, não sei o que, violino, sunburst Uma cor bem bacana Que não é aquele sunburst comercialzão, assim, todo mundo tem E ela é toda oca, né? Ela é uma guitarra acústica mesmo Tanto que o som, você pode tocar desligada Então é uma guitarra bem legal Se os captadores são originais Se você trocar, fica uma guitarra mais que classe A Então aí está a AK85 E vai junto este case Que ele é acolchoado por dentro Tem esse pequeno animal que morreu para colocarmos o pelo aqui E ele é todo bem durão Beleza? Está aí E aí